Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Saiba como se proteger de fraudes com multas de trânsito falsas. E o simulador de trânsito será obrigatório na formação dos novos condutores. O Pará registrou mais de 6 mil infrações pelo uso do celular, os riscos do sedentarismo, a importância da ingestão de líquidos para a saúde, como funciona a empresa de processamento de dados do Pará. E na entrevista de hoje, vamos falar sobre diabetes e os cuidados necessários para controlar a doença. Hoje é quinta-feira, 23 de julho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de um golpe que vem prejudicando vários proprietários de veículos. Os departamentos de trânsitos estaduais do país enviaram notificações para alertar a população sobre um golpe aplicado e que está relacionado a multas de trânsito. Quando uma infração de trânsito acontece, a multa pode ser dada no ato da infração ou ser enviada ao proprietário do veículo. Quando há o cometimento da infração e o agente de trânsito, ele lavra a infração de trânsito, se ele tiver como fazer a identificação do motorista e o motorista assinar o auto de infração naquele momento que ele está sendo autuado, automaticamente já há a notificação. Ou seja, a notificação é o conhecimento ao infrator da infração cometida. Mas não houve a identificação do condutor. O órgão autuador da identificação do veículo através da placa se vai na base RENAVAN, que é o Registro Nacional de Veículos Automotores, se vê o nome do proprietário, confirma a placa com a marca, o modelo, o RENAVAN, o endereço. E aí é expedida da data da autuação, o órgão autuador tem 30 dias para expedir a notificação da autuação. Ou seja, dar conhecimento ao proprietário do veículo que o veículo foi autuado no dia tal, na hora tal, no local tal, por ter cometido a infração de trânsito segundo o artigo tal do Código de Trânsito Brasileiro. Todas as notificações são feitas pelo correio através de avisos de recebimento. Portanto, alguém deve assinar e não há possibilidade de serem feitas por e-mail, principalmente porque no RENAVAN não há espaço para preenchimento de e-mail. Esta notificação da infração só chega através dos correios, através do aviso de recebimento. Não há notificação eletrônica. Não chega por e-mail. Você não vai receber por e-mail. Não tem como. Quem receber e-mails com notificações deve deletá-los. Mas se emitir e pagar o boleto dessa forma, é importante ir à polícia. Ele vai numa delegacia de polícia e através da delegacia de crimes virtuais vai ser feita toda uma investigação e vai conseguir chegar quem são os autores ou autor desse golpe que está sendo aplicado. Mas a gente ratifica para que a população não dê importância a e-mail que chega falando de infração de trânsito. Caso o condutor tenha dúvidas com relação às notificações recebidas, basta entrar no site do DETRAN, que é www.detran.pa.gov.br e com a placa do veículo e o RENAVAN, obter todas as informações necessárias. Nós temos no nosso site, nos serviços online, a opção de gerar o boleto da infração. Como nós também temos aqui, no nosso site, nos serviços online, as informações sobre as notificações de penalidade, as notificações de infrações, a consulta de infração detalhada desse veículo, porque tudo aquilo que chega na base local do DETRAN, seja por agentes do DETRAN ou por outros órgãos autuadores, vai estar tudo especificado aqui. Onde foi a infração, qual foi a data, qual foi a hora, qual foi a natureza dela, quantos pontos, qual é o valor que ele tem que pagar. Então, é uma recomendação. Não gere nenhum boleto que chega no seu e-mail, porque órgão de trânsito nenhum, na base do Registro Nacional de Veículos Automotores, RENAVAN, tem o campo de e-mail para que você seja informado e muito menos notificado de qualquer situação. E ainda falando sobre trânsito, o simulador será obrigatório nos centros de formação de condutores de todo o país. A resolução sobre o tema foi publicada no Diário Oficial da União neste mês de julho. Atualmente, somente Rio Grande do Sul, Acre, Paraíba e Alagoas exigem os equipamentos. A resolução 543 de 2015 foi publicada no dia 20 de julho para todo o Brasil. E alguns estados já exigem a obrigatoriedade dos simuladores nos centros de formação de condutores. Mas como a resolução prevê um prazo para adequação até o dia 31 de dezembro, o que vale aqui no estado do Pará é esse prazo. O Conselho Nacional de Trânsito publicou no dia 20 de julho, na segunda-feira passada, no Diário Oficial da União, a resolução 543 do próprio Conselho Nacional de Trânsito, definindo que até o dia 31 de dezembro de 2015, todos os centros de formação de condutores, quando forem realizar o curso prático de direção veicular, que tem uma carga horária de 25 horas aulas, deverão obrigatoriamente realizar 5 horas aulas no simulador de direção. Quem quiser tirar a carteira nacional de habilitação a partir do dia 31 de dezembro, terá que passar por 5 horas aulas no simulador, instalado nas autoescolas. Nós do Detran do Pará entendemos que essa medida, ela vem facilitar o processo de aprendizagem do aluno. E o simulador, ele tem uma grade curricular estabelecendo justamente isso. Ele entrar no veículo, ele saber como ajustar o banco, posição do banco, retrovisores, conhecer o painel de funcionamento do veículo, o câmbio, as marchas, pedal de embreagem, pedal de freio, pedal de acelerador, para que ele comece a exercitar na colocação do veículo em movimento. É uma situação virtual que parece muito com a realidade. Além disso, ele tem um programa computadorizado que vai passando para as condições de ele estar conduzindo na via pública. As aulas nos simuladores deverão ocorrer após o aluno ter feito o curso teórico e antes de iniciar a prática nas ruas. Inicialmente, a determinação vale para os que vão dirigir carros de passeio na categoria B, mas em uma segunda etapa será obrigatório o uso do simulador para veículos comerciais, caminhão, ônibus e motos. O número de multas a motoristas que dirigiram alcoolizados no primeiro semestre de 2015 em Manaus já superou a estatística de autuações emitidas em todo o ano de 2014. Segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, entre janeiro e junho deste ano, mil motoristas já foram autuados por dirigir sobre efeito de bebidas alcoólicas, contra 850 multas no ano passado. Você pode enviar perguntas para os nossos entrevistados ou sugerir temas para as nossas reportagens e entrevistas pelo WhatsApp 988-14-1491. Nós vamos falar do incêndio que aconteceu na madrugada dessa quinta-feira no Centro Comercial de Belém. Três lojas de confecções foram destruídas na Rua Santo Antônio, no Centro Comercial. O fogo teria começado em uma loja e depois se estendeu para dois casarões e mais duas lojas próximas ao local atingido. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo que começou uma hora da manhã foi controlado por volta das seis e meia. Ninguém se feriu. E a área da Rua Santo Antônio com as travessas Leão 13 e Padre Prudêncio estão interditadas sem previsão de liberação. E agora vamos falar de outro incêndio que aconteceu na tarde desta quarta-feira no bairro da Cremação. Representantes da Defesa Civil Municipal e Fundação Papa João XXIII estão na área que foi destruída pelo incêndio para prestar assistência às famílias que tiveram as casas consumidas pelo fogo. E de acordo com o Corpo de Bombeiros, subiu para nove o número de residências atingidas pelas chamas, a maioria construída em madeira. E segundo a FUNPAPA, as 50 pessoas desabrigadas, número contabilizado inicialmente, serão conduzidas até o Centro de Referência de Assistência Social do bairro da Cremação, onde deverão permanecer temporariamente. Estar conectado, interagindo com grupos, pessoas, checar e-mails, assistir vídeos. Essa é a rotina dos que utilizam as ferramentas de comunicação, como smartphones, tablets e celulares. A ansiedade de estar conectado tem gerado muitos problemas, principalmente se estiver no trânsito. Segundo o Detran, o Pará registrou mais de 6 mil infrações pelo uso do celular. Atualmente, o uso do celular está cada vez mais crescente. Segundo o IBGE, 7 em cada 10 brasileiros têm telefone celular. Nós queremos estar presentes em vários lugares. Às vezes estamos no trânsito, estamos resolvendo problemas de trabalho, estamos resolvendo problemas de relacionamento, estamos resolvendo problemas financeiros. Então, com o avanço das tecnologias, isso tem permitido ao homem que ele possa facilitar a sua vida, mas muitas das vezes trazendo prejuízos, não só relacionais, como causando acidentes de trânsito, que também podem gerar estresses no trânsito, porque pela distração você pode tornar esse trânsito mais lento, pode gerar acidentes, etc. As relações sociais em todos os seus segmentos estão sendo afetadas com o uso do celular. Hoje já existem algumas pesquisas sendo realizadas, devido às pessoas estarem realmente virtualizando a sua afetividade. A questão da paquera, por exemplo. A paquera, hoje em dia, o máximo investimento, no momento, é uma cutucada. Você cutucou e você tem uma resposta positiva dessa pessoa que você cutuca, já se tornou uma paquera, vamos colocar mais ou menos assim. Não existe mais tanto investimento na presença relacional, de você estar realmente presente por inteiro ao ter contato afetivo com alguém. Sempre há a parte virtual permeando as nossas relações hoje em dia. A excessividade no uso dos aparelhos traz vários riscos para a saúde. E o uso do celular no trânsito gera distração. O ato de dirigir exige muita atenção. Frações de segundos podem gerar um acidente de trânsito, muitas das vezes grave. E fora que, dependendo do conteúdo ao qual você está tendo acesso, naquele momento de dirigir, de repente, uma notícia vinda por um aplicativo de mensagem instantânea, você pode ali perder totalmente a atenção e causar um acidente e também colocar a vida de outras pessoas em risco, não só a sua. Segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Pará, foram registrados 6.361 infrações por dirigir falando ao celular. Aqui na capital, o número chega a 2.333 casos. A infração por dirigir falando ao celular é considerada média de acordo com o artigo 252 do Código de Trânsito Brasileiro. Para evitar acidentes, é preciso dar a total atenção para a atividade que estiver exercendo. O ideal é viver uma coisa de cada vez. Se você está dirigindo, dedique a sua atenção à direção. Se você está num encontro amoroso, dedique-se àquele encontro amoroso. Se você está num momento de família, dedique-se àquele momento de família. Como eu disse, a tecnologia veio para ajudar o homem. O homem é que faz mau uso dela. Para que a viagem seja feita com segurança, é preciso estar atento ao trânsito. Pelos estresses do dia a dia, você tendo mais um foco de atenção, no caso celular, durante o trânsito, você aumenta mais ainda o seu tempo de resposta diante de qualquer situação de perigo que possa surgir. E agora vamos falar de greve. Técnicos administrativos da Universidade Federal do Oeste do Pará, em Santarém, completaram mais de 55 dias de paralisação e, de acordo com o comando local de greve, ainda não há previsão de retorno às atividades. A categoria está em greve desde o dia 28 de maio e, no dia 8 de junho, os professores da instituição aderiram ao movimento. Na pauta de reivindicações, eles pedem reajuste de 27%, aprimoramento da carreira e aumento de investimentos nas universidades federais. Na pauta local de reivindicações, os servidores também cobram melhorias para os prédios da UFOPA. E você acompanha ainda nesta edição os riscos do sedentarismo, a importância da ingestão de líquidos para a saúde, como funciona a empresa de processamento de dados do Pará. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre planos de saúde. A Agência Nacional de Saúde Suplementar publicou súmula normativa no Diário Oficial da União, reforçando a determinação que proíbe os planos a recusarem clientes por serem idosos ou que já possuem alguma doença antes de aderir ao plano de saúde. A norma vale tanto para planos individuais e familiares, quanto para planos coletivos, empresariais ou por adesão. A agência reguladora explica que nas contratações de planos coletivos, a proibição se aplica tanto à totalidade do grupo, como para o indivíduo ou parte dos membros. A nova regra alerta que as operadoras também não podem excluir beneficiários usando estes motivos. Segundo a agência, essa determinação já está na Lei 9.656 e vem reforçar o entendimento de que essas discriminações são proibidas. Ao todo, no Brasil, mais de 50 milhões de pessoas são clientes de planos de assistência médica. E ainda falando sobre saúde, considerada uma doença silenciosa, o diabetes acomete cerca de 10% da população. Na entrevista de hoje, vamos saber os sintomas e os cuidados necessários para controlar a doença. Doutor, o que é exatamente o diabetes? Como ele se manifesta na vida da pessoa? O diabetes, na realidade, é o açúcar alto no sangue, que é a glicose. Então, assim como o carro tem a gasolina para se locomover, o nosso organismo é uma máquina e precisa de gasolina também. E no caso do diabético, essa gasolina não está sendo queimada, esse açúcar não está sendo queimado. Por isso, ficar alto no sangue caracterizando o diabetes. E causa sintomas? Quais são os principais sinais que a pessoa deve observar? É, o que chama atenção no diabetes, devido a esse açúcar alto e o organismo tentar eliminar esse excesso de açúcar, o que chama atenção é você começar a urinar mais de duas, três vezes à noite, quando você começa a ter emagrecimento, quando você começa a ter dificuldade na relação sexual com a sua esposa, quando você começa a ter a boca seca, cansaço. Mas o que chama mais atenção mesmo é o sintoma de você se levantar à noite para urinar. Então, o normal é você urinar uma, no máximo duas vezes à noite. A partir do momento que você começa a urinar mais de duas, três vezes, é bom você fazer o exame de glicose, que é um exame simples, e você vai detectar essa doença precocemente. E o que causa, doutor, o diabetes? É, o diabetes, na época do meu avô, ele morreu cego e em coma, sem as duas pernas, por conta de diabetes. Então, na época do meu avô, o diabetes era uma doença muito perigosa. Hoje, o paciente que é perigoso. Então, a doença não é mais, porque estão falando até em cura de diabetes, estão falando até em controle dessa doença. Então, hoje, o que vai diferenciar vai ser o seu tratamento. É eu que quero me cuidar, eu que quero me tratar. Mas se você não tratar dessa doença apropriadamente, com os cuidados devidos, aí tem o risco de esse açúcar corroer seu organismo, e aí vem as complicações. No olho, o risco de você ficar cego. Nos rins, deterioração desse rin, você fazer hemodiálise. A principal causa de morte do diabético, o que é? Não é o diabetes. O diabetes não mata ninguém. O problema é que o diabetes tem umas amizades com outros elementos que não são agradáveis. É aquela história que o pessoal fala, ah, esse menino, essa tua amizade não serve. Então, o diabetes tem amizade com colesterol, com triglicerídeo, com hipertensão, com obesidade. Então, são doenças que, juntos, vai detonando o organismo da pessoa. E a principal causa de morte do diabético é o coração, é o órgão que sofre mais com essa doença. Então, se você não se tratar, ao longo dos anos, tem esse risco. Você tem um infarto, colapso, tem um derrame, tem uma trombose, perdeu um pé, uma complicação dessa doença. A gente já tem uma pergunta, doutor, do Aurélio de Parintins. Ele quer saber, justamente, qual é a relação entre o diabetes e a amputação de membros. É, o diabetes, ele, com o açúcar alto do sangue, o nosso organismo, ele tem a circulação dos membros inferiores, da perna e do pé. Então, com esse açúcar, por muito tempo elevado no seu organismo, ele vai entupindo esses vasos. Então, você não tem uma boa defesa desse membro inferior, da sua perna, do seu pé. E com isso daí, você, qualquer ferimento no seu pé, você não vai ter uma boa defesa, você não vai ter uma boa cicatrização. E essa cicatrização defeituosa tem risco de você ter uma gangrena, uma infecção mais acentuada, e com isso aí você perdeu um dedo, uma perna, um pé. Mas é importante frisar que esses problemas de circulação, eles geralmente acontecem depois de 12, 14 anos de diabetes, não é de imediato. Então, tem muito paciente diabético que descobriu agora, ah, não posso me cortar, senão não vai cicatrizar, vai ter problema. Não, não. Esses problemas circulatórios de cicatrizações, eles vão se manifestar depois de longos anos de doença, sem um controle apropriado. Mas se você se tratar direitinho da sua doença e esse açúcar estiver normal, você vai morrer com o seu pé lá, sem risco de amputações. Certo. Uma outra pergunta, doutor, do João, aqui de Belém. Ele diz que foi ao banheiro e a urinar, percebeu depois o aparecimento de formiga na urina dele. Isso tem uma relação com o diabetes? Tem. Inclusive, tem algumas histórias, por exemplo, o paciente veio aqui com a gente na casa do diabético e ele recebeu informações que quando esse açúcar fica muito alto no sangue, ele começa a urinar o açúcar. Então, ele voltou para o interior, chegando lá, ele urinou na mangueira e juntou aquele monte de formiga e ele chegou com a esposa. Corre, corre, mulher, que eu sou diabético. Corre, corre. Olha aqui. Ela disse, não, rapaz, isso não é diabetes, isso é formiga que está aí. Ou seja, você tendo o açúcar alto no sangue, você urina açúcar e aí vem formiga e aí junta e aí confirma uma suspeita forte de diabetes aí, no caso, se apareceu formiga no vaso sanitário. Certo. A Maria do Carmo, aqui de Belém, ela quer saber qual é a relação, qual é o nível de açúcar que é adequado no corpo da pessoa. Quando a pessoa deve começar a se preocupar? É, o diabetes, ele é uma lâmpada apagada que um belo dia essa lâmpada acende. Então, são três coisas que fazem acender essa lâmpada, os três P's. Peso, parado e preocupado. Peso, você está acima, parado, sem atividade física, preocupação, estresse, tensão, faz acender essa lâmpada. Quais são os critérios? Uma pessoa normal, o açúcar da gente é até 99, tá certo? Passou de 99, já é suspeita de diabetes. Passou de 126, você já passa a ser diabético. Então, você fez o exame, deu 130, ah, porque foi o sírio, agora eu comi uma maniçoba, deu alterada a minha glicose. Não. Se você não tiver tendência para diabetes, você pode comer a maniçoba toda, que o seu açúcar vai dar abaixo de 99. Se ele já deu 130, acima de 126, você repete. Se esse exame der de novo, igual ou superior a 126, você passa a ser diabético. Mas qual é o controle de um paciente que já é diabético, ele já sou diabético, qual é o meu critério para saber se eu estou bem ou não. Se eu tiver com o meu açúcar depois do almoço, duas horas após o almoço, até 180, eu estou bem controlado. Se no jejum o meu açúcar tiver até 120, 130, também eu estou bem controlado. Então, para quem é diabético, são outros parâmetros de quem não é diabético. O Marcos Lima, realmente são muitas perguntas, o Marcos Lima, aqui de Belém, ele quer saber, ele descobriu que tem diabetes, e ele quer saber o que vai mudar na vida dele. Que tipo de comportamento, da rotina dele vai ter que ser alterado? Olha, Marcos, hoje em dia o diabético, basicamente, tem uma vida praticamente normal, né? Eu acho que no momento você está anormal, porque para aparecer o diabético de você é porque você está parado, não está fazendo atividade física, não está tendo uma alimentação saudável, no momento você está anormal. Você vai passar a ser uma pessoa normal agora, ele tem uma alimentação saudável, balanceada, a base de legumes e verduras, frutas. Eu tenho um amigo meu, que é o doutor Sérgio Luiz, que é endocrinologista, e ele tem uma frase que ele fala o seguinte, fã, fã, fã da Ivete, fã da TV Nazaré, fã, farinha, arroz e macarrão. Quem é diabético tem que evitar esses alimentos, farinha, arroz e macarrão, fã. Aí eu vou comer o quê? Você troca por frutas, melão, melancia, banana, na hora que você vai fazer o seu prato. Então se você se libertar desses alimentos ou diminuir, você vai melhorar muito. Então, Marcos, hoje o diabético tem uma vida praticamente normal. Você tem uma alimentação saudável, você vai fazer uma atividade física e você vai morrer de outra coisa. O mundo não vai desabar em você porque você apareceu o diabetes agora. Agora o Jorge, uma última pergunta, o Jorge de Salinas, ele quer saber se pode confiar nesses equipamentos de farmácia que fazem, que podem medir o açúcar. É o glicosímetro esse aparelho. Olha, Jorge, se esse aparelho estiver calibrado direitinho, com as aferições precisas, é mais fácil o laboratório errar do que aquele aparelho, porque ele tem tecnologia de última geração. Então aquele é um aparelho que ajuda muito o paciente diabético, mas geralmente ele é mais utilizado para aquele paciente que usa insulina, que ele tem que ter um controle mais rigoroso. O diabético tipo 2, aquele que já está, que não tem o, na necessidade do uso de insulina, você pode ter um não em casa com controle, mas a fidelidade dele é inquestionável. E você pode sugerir temas para as nossas entrevistas ou reportagens para o WhatsApp 988-14-1491. Moradores interditaram a rua Abacatal, uma das principais vias do bairro Brasil Novo, na zona norte de Macapá, para cobrar da prefeitura a recuperação das ruas e avenidas. As condições de trafegabilidade chegaram a causar até a mudança do itinerário do transporte coletivo que atende ao bairro. Segundo a população, os ônibus deixaram de transitar por pelo menos três ruas. A Secretaria Municipal de Obras informou que a rua do bairro está no cronograma das equipes a partir de 27 de julho e que recentemente fez a recuperação de parte da rota usada pelos ônibus no bairro Brasil Novo. O Instituto Sorriso Legal realiza cirurgias de correção em Marabá. Carolina Guimarães tem mais informações. Dados apontam que a cada 600 crianças nascidas, uma apresenta a má formação. O Instituto Sorriso Legal existe há 15 anos e já atendeu mais de mil pacientes. Atualmente, 300 pessoas fazem o tratamento no local. Para participar, basta fazer uma inscrição e entrar na fila de espera. O Instituto fica localizado na rodovia Transamazônica. O mutirão acontece até o dia 26 de julho em Marabá. Além de crianças, jovens e adultos podem fazer o tratamento. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E vamos voltar a falar de saúde. Os dados são do Ministério do Esporte. 67 milhões de brasileiros são sedentários. A falta de atividade física pode trazer vários problemas de saúde. Nesta reportagem, vamos saber quais os riscos do sedentarismo para a saúde. Praticar exercícios físicos não é comum entre os brasileiros. E a falta deles pode levar a pessoa a um quadro de sedentarismo. Segundo dados do Ministério do Esporte, cerca de 46% da população não praticam atividades físicas. Isso significa que 67 milhões de brasileiros são sedentários. A falta de atividade física provoca inúmeras doenças. Uma pessoa que é sedentária, consequentemente, ela vai ter o colesterol alto. Ela vai ficar obesa. Em função disso, pode vir a diabetes, pode vir a hipertensão. O sedentarismo sozinho, ele traz com ele todos esses fatores. E esses fatores somados, eles aumentam o risco de uma pessoa ter um problema cardíaco. A maioria das pessoas que são sedentárias, elas usam o argumento de que não tem tempo. O trabalho está consumindo muito o dia a dia. E isso vem cada vez mais crescendo. Pela exigência do próprio trabalho, de um desempenho de alta qualidade. E a própria falta de informação em relação ao sedentarismo. Então, são dois fatores que vão aumentando os índices de sedentarismo na população. Que isso não é novidade para a gente. Ainda de acordo com a pesquisa do Ministério do Esporte, o índice de sedentarismo nas mulheres chega a 50,4%. E entre os jovens, esse número é de 32,7%. O conforto está maior. Então, as pessoas estão optando por deixar de subir a escada, deixar de ir ao colégio caminhando, para sentar à frente da televisão, jogar videogame. Isso está acontecendo muito com as crianças. Antigamente, as nossas brincadeiras eram mais com atividade física. Hoje, não. É videogame, é computador. Isso torna essas pessoas mais sedentárias. E em função disso, esses fatores de risco que a gente observava numa população adulta, nós estamos encontrando mais em população cada vez mais jovem. A região norte é que mais pratica algum tipo de atividade física. Ela apareceu em último no ranking da pesquisa do Ministério do Esporte, com apenas 37,4%. Alongamentos, corridas e caminhadas é uma cena comum na cidade. E quem pratica se sente bem com os benefícios. É muito bom a pessoa de idade fazer essas atividades, né? Porque se ficar em casa, pensa que aí que a doença, a canceira, né? Vem bater na gente. Aí vai ficando mais, os ossos começam a doer para um lado, doem para o outro. É importante para a saúde, memória e os bem-estar físicos. É manter o corpo em forma, bonito, para a saúde, melhorar o acondicionamento físico. Respiração é muito importante, porque quanto mais gordura a gente tem, menos a gente consegue respirar melhor. E também é importante para o nosso psicológico, a gente se sentir melhor, se sentir mais saudável. Para ter uma saúde melhor e ficar longe do sedentarismo, 20 minutos de qualquer atividade física já resolve. Então, uma caminhada, uma jardinagem, uma limpeza de casa, isso faz com que a pessoa gradativamente comece a fazer algum tipo de atividade física. Isso é escolher algo que a pessoa se sinta bem, se sinta confortável e principalmente motivada, porque a desistência é um grande empecilho que nós temos para manter essas pessoas longe do sedentarismo. Então, é importante que se faça uma avaliação com o médico cardiologista, a partir daí ter uma segurança de fazer uma prática esportiva e que tenha benefícios que essa prática pode trazer para a gente. Agora, os carrinhos infantis só poderão ser vendidos com o selo do Inmetro. O prazo para as adequações terminou no dia 10 de julho. Pelas novas regras, os produtos precisam estar inscritos no Inmetro e ter o selo de conformidade, mostrando que estão adequados ao comércio. Quem estiver comercializando esses produtos sem atender essas exigências corre o risco de sofrer penalidades previstas em lei, também de ter o produto apreendido e pagar uma multa que varia de 100 a 1 milhão e meio de reais. Os consumidores também podem participar denunciando através do telefone da ouvidoria que é 0800 280 1919. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora nós vamos falar da importância de consumir líquidos para se ter uma vida saudável. A ingestão de sucos naturais pode representar qualidade de vida. Os sucos naturais são fontes de muitos nutrientes e sais minerais para a saúde. Por isso é importante a ingestão desse líquido. Muitas pessoas acabam trocando as bebidas industrializadas, como refrigerante, por exemplo, por um copo de suco natural. Todos os benefícios da saúde, todos os nutrientes que ele pode trazer, também os malefícios que o refrigerante traz, quantidade de açúcar muito alta. Então tudo isso faz com que a gente opte mais pelo suco que é mais nutritivo e mais saudável do que o refrigerante. A ingestão de suco natural é a melhor opção para quem deseja ter uma vida mais saudável. Um copo de 300 ml como este tem os nutrientes necessários para o nosso organismo. Os sucos naturais são fontes de vitaminas e minerais. E as vitaminas e minerais regulam o nosso corpo. Então existem algumas reações bioquímicas no nosso organismo que precisam das vitaminas. Até a absorção de macronutrientes, como proteína, carboidrato, gorduras, que precisam dessas vitaminas. Uma prática comum é a ingestão de sucos misturados, e que também é uma boa escolha. É excelente as misturas. Você pode misturar duas frutas, ou uma fruta e um vegetal. Você vai ter benefício dos nutrientes desses alimentos. A região amazônica é rica pela variedade de frutas, que contém grandes valores nutricionais. O cupo azul, por exemplo, ele é uma fruta ácida, é uma fruta rica em vitamina C. A vitamina C é muito boa para a pele, ela é precursora de colágeno, por exemplo. A gente tem a banana, a gente tem a laranja, tem algumas frutas excelentes. Então a vitamina C é um antioxidante excelente, ela protege a nossa pele contra a radiação e também contra os anticais livres. Então quando você faz um suco com o beta-caroteno e com a vitamina C, você vai ter um bronzeado muito mais bonito. Por exemplo, um suco de laranja, beterraba e cenoura. Se você ingerir meia hora antes de ir para a praia, você com certeza vai ter um bronzeado muito mais bonito. Outras frutas, como o abacaxi, é importante ingerir, pois é diurético e ajuda na digestão. O mamão evita infecções intestinais. A manga contém antioxidantes e beta-caroteno. E o maracujá também estimula a digestão e é usado como calmante. A nutricionista explica que é importante ingerir os sucos naturais logo após o preparo. O ideal é preparar o suco e ingerir logo após o preparo, porque ele modifica um pouco a característica dele depois de um tempo. Por ação do oxigênio, por exemplo, tanto que se você fizer um suco de laranja agora e só for tomar à noite, ele modifica o sabor. Então, ele realmente perde nutrientes. Então, o ideal é você preparar o suco de fruta na mesma hora. Independentemente da estação do ano, o consumo de sucos naturais é importante para a qualidade de vida. Independente de clima, a gente está falando do verão, porque as temperaturas são mais altas. Então, a necessidade de ingestão de líquido é maior nessa época do ano. Então, você precisa muito mais de água do que em outra época. Só que a gente vive numa região quente. Então, todos os meses do ano, você tem a necessidade de tomar líquido. E o suco de fruta natural sempre é a melhor opção. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Salinópolis, no estado do Pará, o dia será de muitas nuvens com chuva fraca. Temperatura mínima será de 25 graus e a máxima pode chegar a 39. No município de Imperatriz, no Maranhão, o clima será parcialmente nublado. A temperatura mínima fica em 22 graus e a máxima em 36. E em Macapá, no Amapá, o dia será de sol entre nuvens com chuva fraca. À noite, o tempo fica parcialmente nublado com chuva fraca. A temperatura mínima será de 26 graus e a máxima de 31. A empresa de processamento de dados do estado do Pará, a Prodepa, é uma instituição que oferece monitoramento, gerenciamento e suporte aos serviços de rede. Nesta reportagem, você vai conhecer a atuação da instituição para a disseminação de dados no estado. A facilidade das matrículas pela internet na rede estadual, a possibilidade de fazer um boletim de ocorrência no sistema de segurança pública e verificar as reservas de leitos na saúde do estado, são situações possíveis graças ao trabalho da Prodepa, instituição que existe há 60 anos. Então, desde lá de trás, quando se teve a necessidade, começou a se falar em tecnologia, na verdade, de processamento de dados. Primeiro era a folha de pagamento, e assim foi conforme a evolução tecnológica, a Prodepa veio acompanhando. E ela já tem 60 anos, como eu te disse. Todos os órgãos são ligados à Prodepa através de infovias. Aqui, diversos profissionais trabalham na manutenção de equipamentos a fim de manter o bom funcionamento dos serviços prestados. Nesta outra sala, o sistema é monitorado. Aqui, esses profissionais conseguem visualizar os pontos de acesso, quais estão funcionando, se há problema em algum e se há necessidade de atualização. Esta outra sala é o Data Center. Aqui é o principal ponto de acesso, o cérebro de todas as operações. Todos esses equipamentos protegem os conteúdos produzidos no Estado e possuem alta tecnologia. O principal desafio da Prodepa é, primeiro, dar continuidade e crescer a rede do Navega Pará. Cobrir o Estado todo, os municípios que faltam ser cobertos. Esse é um grande desafio, porque a gente vai ter que chegar em locais muito distantes. De que maneira que vai se chegar, a gente está planejando isso. Ou vai se chegar via rádio, nos casos alguns, a gente vai chegar via fibra ótica, que é o melhor dos casos, aproveitando parcerias com a Isolux, com a Eletronorte, com a Rede Celpa, enfim, com vários parceiros, Telebrás, para que a gente chegue na maioria dos municípios. Esse é o principal desafio. E o custo é muito elevado. A Prodepa possui dois pontos importantes. O primeiro são os sistemas. O segundo, o Navega Pará. Juntos fazem esta ser a terceira maior empresa de telecomunicações do Estado. Se a gente for falar em termos de telecomunicações, quando a gente fala em telecomunicações a partir da região norte, e aí a gente inclui o Estado do Pará, o Amazonas, a Acre, todos esses estados, eles têm uma dificuldade histórica de telecomunicações, por causa das distâncias que nós temos e da iniciativa privada não chegar nesses lugares. Quando chega, chega com um preço absurdo. Se a gente falar o que era telecomunicações antes do advento do Navega Pará, e o que é hoje, a gente pode citar, passar a tarde toda citando aqui os impactos benéficos que isso trouxe. Hoje, um dos principais entraves da Prodepa está relacionado aos furtos, o que ocasiona um prejuízo não apenas para a instituição, mas principalmente para a sociedade. Ele não tem noção de que quando ele faz isso, ele está tirando do ar duas, três, quatro, dez cidades, em que aquele ponto lá é passagem, é uma repetição para chegar em uma outra cidade. Então ele não tem noção disso. E a gente não vai pedir que ele tenha essa consciência, porque se ele está chegando ao cúmulo de roubar, então ele já perdeu toda a consciência. Se a sociedade local, que eu sempre reputo que os que são ruins é a minoria, a gente está falando de menos de um por cento da população é ruim, a gente está falando que a maioria das populações, eu acredito nisso, que a maioria das pessoas são pessoas de bem, e aí essas pessoas elas têm que começar a ver o seguinte, vamos ajudar. Porque vou esperar sempre que a polícia dê proteção em um estado desse tamanho, que a polícia esteja presente para evitar que tenha furto, eu acho que isso daí vai ser muito difícil de chegar um dia. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a central de atendimento no número 4006-9211 ou envie mensagens pelo WhatsApp 988-14-1491. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho